A menina assistiu, correu atrás do amor Seu maridosa crimeu Metade daquele coro Chorando ele pediu O velhinho com o ouvido Estrada o meu neto chorando Bate o coro no meio E pro velhinho coitando O velhinho chegou em casa Seu pai foi me perguntando Cabe você que é esse coro Que o seu apoio alemão Diz-se o venido ao pai O dia vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vai morar Pode ser que aconteça Que nós não se convidar Essa metade do coro Poder no Senhor levar O Senhor vai ficar velho O Senhor vai ficar velho O Senhor vai ficar velho